Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Warbeiragem, posse de cauda. Tá piscando? Se tá piscando, né, irmão? Já sabe, tá gravando. É o seguinte. Acabei de perguntar aqui. Pra moça que recebeu as pizzas. Ela mora aqui, né? Ela falou que tá demorando de... 40 a 50 minutos pra poder subir. Já teve vez dela demorar uma hora. Uma hora pra poder subir. Se eu não pudesse pegar o corredor, sabe o que ia acontecer? Ela ia receber a pizza fria. Entendeu? Então, vocês aí que criticam o motoqueiro que anda no corredor, revejam seus conceitos. Leia o artigo 56. Não é proibido andar no corredor. Entendeu? Quando for proibido, aí sim. Aí nós não vamos andar, não. Aí você, numa situação dessa aí, desse congestionamento aí, você vai ficar de 40 minutos a uma hora pra receber a sua pizza. Tá? Quando tiver congestionamento. Isso eu tô falando aqui a nível posse de caudas. A nível... De um congestionamento, porque eles estão recapiando a pista. Aqui não costuma ter congestionamento de 40 minutos a uma hora. Mas em grandes cidades, como São Paulo, como Fortaleza, como Salvador. Hein? Porto Alegre. Como é que faz? Se não puder andar no corredor? Fala pra mim. Aí o cara vai receber a pizza fria? Aí vai começar a fazer entrega de drone? É isso? Moto é isso, irmão. Moto é agilidade. Aqui, ó. Eles vão me criticar porque eu tô indo pela direita, ó. Ó, ó. Eles vão me criticar porque eu tô indo pela direita. Só que é o seguinte. Eu tenho que voltar e pegar mais pizza. Posso ficar demorando. Não posso ficar esperando essa fila aqui, não. Aqui a gente tem que ir fazendo isso aqui, ó. Você vai entrando, ó. E vambora, ó. E boa. E o outro foi lá pela parte que não podia ir. Você entendeu? O que que tá acontecendo ali, irmão? Ah, tá. Achei que eu não podia entrar ali, mas pode. Entendeu, pessoal? Então é isso aí, ó. As grandes cidades aí, a facilidade de locomoção de uma moto é primordial. Olha aí a fila aí, ó. Vamos ver se eu acho o João. Vocês viram que eu cumprimentei o João. Ele já deve ter passado. Porque ele já tava mais pra cá. Vamos ver se ele já passou. Vocês viram que eu cumprimentei o João? E vira embora. O João provavelmente ainda tá aqui ainda. Vamos ver. Vamos ver se ele tá aqui. Hã? Será que ele já passou? Será que já foi? Olha aí a fila, ó. Olha aí o tamanho da fila. Era pra mim tá aí nesse meio. Olha lá, os motoqueiros tudo passando no corredor. Aí se você tá esperando, você que critica aí quem anda no corredor, se você tá lá esperando a sua pizza, né, e chegar com atraso, aí você vai reclamar. Entendeu? Eu tô falando, dando exemplo de pizza, mas tem... Olha o João. Olha o João lá, ó. Olha lá onde ele tá indo, ó. Se eu tivesse... Não tivesse passado no corredor, eu tava ali ainda. E outra, eu já tinha percorrido um grande... Um grande tempo no corredor. Olha lá. Já bati, já voltei. Já tô indo embora. Entendeu? O cliente já recebeu a pizza, tá satisfeito. Recebeu no horário, recebeu quentinha. Né, meu? Vocês têm que agradecer motoqueiro, rapaz. Motoqueiro é o cara que leva o seu alimento. A hora que ele estiver passando, você abre. Deixa ele passar. Entendeu? E eu não vou criticar aqui, não, esse congestionamento aqui, não. Eles estão fazendo obra de melhoria. Esse asfalto tava muito ruim. Eles estão fazendo obras de melhoria aqui. Entendeu? Então, é o seguinte. Não vou criticar, não. Aí, o tamanho da fila, ó. Essa fila aí é de 40 minutos a 1 hora. Quando eu encontrei com o João, ele já tava mais pra cá. Ele tava, ó. Tava mais ou menos aqui. Você entendeu? Tá perigoso aqui, ó. Esse asfalto tá ruim, cheio de pedriço. Se precisar frear de uma vez aqui, a moto não para, mas nem a pautio. Entendeu, pessoal? Então, isso aí é um exemplo. Esse vídeo foi um exemplo vivo de que o corredor é muito útil. Tanto pra quem recebe a sua encomenda, quanto para o motoqueiro, quanto para a empresa que se predispõe a fazer a entrega rápida. O corredor, o entre aspas corredor, que na verdade, no Código de Trânsito lá, ele consta como filas circular entre filas adjacentes, né? É assim que tá lá no artigo 56, que proibia circular o veículo, motos e motonetas no corredor. E aí o senhor presidente Fernando Henrique Cardoso vetou esse artigo. Portanto, esse artigo não consta no Código de Trânsito. E a justificativa do veto foi simplesmente que se retirasse o direito do motociclista de andar entre as filas adjacentes, né? O famoso corredor que prejudicaria a locomoção, já que esse tipo de veículo é mundialmente visto como um veículo de agilidade para se locomover em grandes cidades cuja o trânsito é muito fechado e tal. Tem as palavras certas lá, né? Que eu já cansei de... Eu já fiz vídeo, já fiz vários vídeos, já fiz várias postagens, porque qual que é o meu intuito? Qual que é o intuito do canal? Orientar pra quem não sabe, né? E aqui eu não tô ultrapassando pela direita, não. Aqui são duas faixas. Uma pra quem vai direto e outra pra quem vai pra direita. E eu não ultrapassei, não. Você entendeu? Que é o seguinte, o meu canal tá sofrendo muitas críticas aí. Eu postei um vídeo aí no Reclame Aqui, que é um... um grupo no Facebook aqui de Poços de Caldas. E eu sofri várias críticas, né? Sofri críticas de motorista das circulares, sofri críticas de pessoas que são contrárias ao uso do corredor, entendeu? Aí o motorista aí andando pra lá e pra cá, andando sem dar seta, pode, entendeu? Aí não tem problema. Complicado, tio. Entrar sem dar seta, pode. Agora andar no corredor não pode. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Finalizando mais um vídeo aí. Muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Aproveitar e mandar um salve para Matheus Nery, que acompanha o canal aí, Rian Barzagli, Alan Silva e Matheus Batista. É nóis. Obrigado por acompanhar o canal. Tamo junto. E fique com outros vídeos aí, os vídeos anteriores do Barberage Posto de Caldas na Correia das Entregas nesse corredor aqui, ó. Você acessa os vídeos anteriores aí enquanto a gente vai passando pelo corredor. Tchau.